Vós sois a luz do mundo. Lembra que as virgens tinham suas lâmpadas acesas? Tem alguma relação aqui até agora? Tem, estamos falando de luz, né? Vós sois a luz do mundo. As virgens tinham suas lâmpadas acesas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia. Olha a candeia aqui. Para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Isso é uma parábola, não é? O que essa parábola significa? Eu tenho aqui a figura de uma candeia ou de uma lâmpada que deve resplandecer e iluminar a todos. É uma parábola. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Então, a primeira relação que eu tenho é, se nós somos a luz do mundo, e em seguida ele falou acerca de uma candeia que deve estar acesa e iluminar a todos numa casa, eu devo entender que essa candeia não é uma candeia que eu trago comigo, mas que sou eu próprio. Sim ou não? Você é a luz do mundo ou você tem uma lâmpada que é a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo? Versículo 15, 14. Ou vós tendes a candeia que ilumina o mundo? Vós sois a luz? Vocês são. Eu sou. Todos nós somos. Aí Cristo, depois que diz acerca daquilo que nós somos em relação ao mundo, e isso em si mesmo já é uma metáfora, porque eu não sou luz, mas ele quer dizer a meu respeito e a minha influência no mundo por meio da figura de uma lâmpada. Olha. A figura de uma candeia. Então, em seguida ele diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, se você é a luz do mundo e, portanto, você é uma candeia para o mundo, você não pode ser um crente omisso, um crente escondido debaixo de uma mesa. Mas, pessoal, não me esconde debaixo de uma mesa, eu estou aí na rua andando. Sim, mas você tem que ser uma luz que brilha onde você estiver. Você não pode ser simplesmente um crente apagado, que não testemunha, que não vive, que não resplandece. E aí, diante desse ponto, os crentes caem matando, dizendo, está vendo como vocês estão errados? Mas temos que ser luz, vocês não são luz. Eu vejo vocês aí, as mulheres como se vestem, olha os homens como estão aí. Eu vi o João Batista saindo do culto um dia com uma latinha de cerveja na mão, saindo do culto. Não, não foi bem assim, não é, João Batista? Não foi bem assim, não é? Foi na saída do culto, essa latinha apareceu, não sei de onde, caiu de algum lugar, você pegou. Está vendo aí, vocês não podem ser luz do mundo. Sabe como é que eles querem ser luz do mundo, os crentes? Por meio de um estereótipo externo de veste, de comida e de bebida, e de músicas e de livros que eles leem. É assim que eles querem ser luz do mundo. Ou seja, eles querem ser luz se o cabelo é comprido, se a saia é comprida, se a língua, ou não, não é? Não, não é? E aí